Esse óculos aqui porque é estilo, porque barbudo tem estilo, barbudo tem estilo Então é por isso que a gente vai fazer esse vídeo hoje Pra todo mundo que sonha, que sonha em ter um barbudo na sua vida Barbudo por perto, assista esse vídeo Esse vídeo foi feito pra ti Que sonha com um barbudo por perto Olá, mundo! Oi, mundo! E aí, mundo, beleza, mundo? Tudo bem com vocês, mundo? Hoje nós vamos falar sobre cinco motivos, mundo Cinco motivos pra quem quer namorar, casar, se apaixonar, ter contato Enfim, ter filhos, muitos filhos com um barbudo, mundo Então, né, se tu quer ter um barbudo na tua vida Se tu quer se apaixonar, encontrar o barbudo perfeito na tua vida Pega esse vídeo, é feito pra ti Se você quer dar aquela indireta pro crush barbudo, compartilha esse vídeo Deus o livre! Deus o livre, os barbudo pido Nossa, é nóis! Já deixa o like no vídeo, porque esses cinco motivos são assim, olha... Insano, mundo, insano! Então já clica em gostei Ó, pega o dedinho aqui embaixo, clica em gostei ali, legal, beleza? Se inscreve em nosso canal também, assim, vocês vão acompanhar todos os vídeos novos Que a gente publicar aqui no YouTube Então é nóis, mundo! Vamos lá, compartilha também, né? E vamos, vamos, vamos pros cinco motivos? Sim! Bora, então? Vamos! Vamos! Fazendo umas tranças, o William tá lá arrumando a barba Então a gente fica pronto junto e não tem essa cobrança Na verdade, muitas vezes a Tainá fica pronta antes de mim, porque o barbudo demora, né? Então não tem aquele negócio do homem ficar reclamando da mulher Então esse é um motivo muito, 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 muito importante Porque mulheres... Que cativa as mulheres! As mulheres piram com homens, né? Com homens que não reclamam da demora pra sair, ficar apressando Não! O barbudo vai tá ali, cada um no seu secador, se arrumando, né? Então esse motivo é demais, é demais! Eu adoro esse fotógrafo! O segundo motivo pra você aí, pra ti se apaixonar por um barbudo Esse aqui eu adoro, esse eu adoro e eu engano muita, muita, muita gente Propaganda enganosa! É! Só que é muito bom porque, né? Todo mundo acha que a Tainá tá com um homem com um homão, gigante, mutante, forte pra cara Mas não, né? A gente tem todas aquelas fotos estratégicas assim Que quem vê, nossa, olha só que homem brabo, que homem, né? A barba intimida tanto que as pessoas, quando me veem pessoalmente, elas falam É isso? Mas não! O que importa é que o pessoal, antes de me conhecer pessoalmente Muitas vezes, eles acham que eu sou um cara grande Dois metros de altura, forte, tipo The Rock, assim Só que barbudão, não careca, barbudão, né? Cara de mal, assim Então isso é muito bom porque, né? Eu não sou um cara grande, mas eu intimido de certa forma E isso é, é demais, então, né? Esse motivo aí vocês também tem que pensar bastante Porque, né? Tem um cara bravo no lado, não é por qualquer um, né? E o motivo número três é pra aquela vingança, assim, ó Macabra Quando o boy tá comendo, tá sujando toda aquela barba, né? De molho, de comida E ele pergunta pra tu se calar Se tá limpa a barba e tá suja Quando tu briga, assim, esse é o melhor momento Quando tu briga com o boy E daí todo mundo fica esperando, todo mundo fica lá, né? Principalmente quando a gente vai comer alguma coisa fora Algum tipo de comida, assim, que sempre cai Não adianta, cai E todo mundo fica Eu pergunto, vida, tem alguma coisa na minha barba? Ela fala, não Então, mulheres, as mulheres piram em vingança, né? Esse é o momento que a mulher aproveita A mulher aproveita pra ferrar Depois de tempo que a gente tá lá comendo, terminou Eu vou me olhar no celular, assim, né? Aquela selva pra ver como é que tá a barba O que que acontece Tá tudo sujo E eu passei a noite toda, o almoço, a janta Com a barba suja Enfim, isso é tenso Mas as mulheres piram em uma vingancinha, né? E o quarto motivo O quarto motivo Por que que vocês, né? Mulheres desse mundo Tem Tem que se apaixonar Casar Enfim, ter uma família com um barbudo Como vocês sabem, né? Ou como vocês percebem Aí um barbudo tem o que? Tem postura Um barbudo, né? A barba, ela dá uma Ela intimida de uma forma De uma forma tão Como que eu posso falar que a barba Intimidadora? Intimidadora, né? Só que não é assim Não é assim que funciona Na verdade, os barbudos também amam, né? Os barbudos também amam Os barbudos também Por trás dessa barba Existe um bate no coração Tum, tum Tum, tum Tum, tum Sim Então, né? Os barbudos também amam Na verdade, o barbudo Ele tem uma postura, sei lá Então ele não vai ser sensível Em qualquer ocasião Nem demonstrar sensibilidade Meus do livre Quinto motivo Por que vocês devem se apaixonar Por um barbudo Quinto motivo Então se liguem no quinto motivo Porque o quinto motivo Qual mulher Qual ser humano Não gosta de beijos, né? Então imagina que o barbudo chegando Dando beijinho num lado Beijinho na outra A barba passando aqui A barba encostando na bochechinha Encostando nas costas O barbudo vai descendo O barbudo vai subindo O barbudo vai descendo E beijinho pra cá Beijinho pra lá E a mulher Ah, o amor tá aqui Tá insano O barbudo tá ali louco Tá louco Aquela barba, né? Então imagina altos beijos, né? O... Aquele barbudo ali Mostrando o seu... Né? Aquele homem Aquele homem Barbudo Aquele... Deus o livre Então imaginem altos beijos Lá, cá, aqui, ali Pai, tudo Quanto é lugar E é puro amor Então imaginem Esse é o quinto E último motivo Deste vídeo Sobre os cinco motivos Porque vocês devem Namorar, casar Ter uma família Com um barbudo Se vocês têm algum motivo Que a gente não citou aqui Comenta aqui nos comentários Envia esse vídeo Pra todos os barbudos Que vocês conheçam, né? Isso aí Compartilha esse teu barbudo Compartilha esse vídeo também Pra mostrar pras pessoas Que não é ruim ser barbudo Pelo contrário Não, não Um barbudo é puro amor É puro amor Barbudo é puro amor E se vocês tiverem mais motivos A gente pode fazer outro vídeo Futuramente falando Sobre esses outros motivos, né? E agora Vocês querem um vídeo Falando dos cinco motivos Para namorar Uma cachada? Hã? Que tal? Comenta aqui pra gente então E é isso, mundo É nóis Com muita barba Com muito amor Com muito amor Ah, Deus do livre Vamos lá, mundo É nóis Vamos dominar esse mundo aqui Né? É nóis É nóis Boa! Boa!